Oi, oi meu povo! Meu bem, como é que você está? Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito, muito, muito importante. Tipo muito. Eu falei que é muito importante? Muito importante. Sexta-feira é dia de Elisama me ajuda e eu vou responder a uma dúvida. Na realidade, eu vou fazer uma conversa com você, um comentário que uma pessoa me pediu pra falar, que foi a Fê. Vou ler a dúvida da Fê, tá? Elisama, fala um pouco sobre a chegada de um filho quando nós já temos um. Eu oscilo entre o sentimento de culpa com o primeiro e com o segundo, que ainda nem chegou. Mas que já me causa tanto medo sobre como as coisas vão ser. Me sinto culpada por ter engravidado, porque sei que nunca mais poderei dar o primeiro atenção que dou hoje. Exclusiva. Sei que é isso mesmo, que ele vai se acostumar, mas sei lá, eu queria ouvir você falar sobre isso. Bem, primeira coisa, Fê, querida. Um abraço apertado. Apertado. Toda pessoa que estiver assistindo aí, que estiver grávida do segundo filho, ou que está no puerpério do segundo filho, ou que é um homem que acabou de receber segundo filho na vida, né? Que acabou de nascer, ou que está à espera. Gente, um abraço apertado pra vocês. Porque é uma fase de muito medo. Muitos medos. Eu acho a segunda maternidade maravilhosa. Eu acho que a gente está mais livre, mais confiante, que a gente saca melhor como é que cuida de uma criança, que a gente está menos assustada com as coisas, então não é toda febre que vai te tirar o prumo, ou medo de dar banho. Acho que a gente está mais, sabe? Com a sensação de que você sabe um pouco mais, apesar de que o segundo filho é completamente diferente. Então vai ter um monte de coisa que você vai estar desesperada, sem saber como agir. Mas essa sensação de que eu sei mais ou menos como é que cuida de uma criança, ela faz uma diferença imensa na forma que a gente lida com a gente, né? Na forma que a gente lida com a criança. Na leveza desse processo. Essa culpa que você está sentindo agora, que os meninos nem nasceram, né? Porque você não vai conseguir mais nunca ser a mesma mãe pro primeiro filho. E que você não vai conseguir ser pro segundo, a mãe que você foi pro primeiro quando ele era bebê. Cara, se você não respirar e não observar essa culpa, ela te engole. E ela vira um monstro feroz, de sete cabeças, e ela te engole. É impressionante como essa culpa, ela cresce. E quanto mais você briga com essa realidade, que é, sim, você não vai mais dar conta do que você dava antes. Você não vai ser mais a mesma mãe pro primeiro filho. Você não vai ser a mãe pro segundo filho que você foi pro primeiro. Quanto mais você briga com isso, mais difícil essa maternidade fica. Mas o teu segundo puerpério vai te enlouquecer e vai te fazer acreditar que você é uma completa incompetente. Eu te digo isso porque eu vivi isso muito fortemente. E que eu vejo todas as mães de segundo filho viverem, assim, quase todas. Que é essa ideia de que a gente vai conseguir fazer com que o primeiro filho não sinta a chegada do irmão, né? Se a gente vai conseguir ser a mesma, ele não vai sentir, eu vou fazer tudo certo pra ele não sentir. E que a gente vai ser pra esse bebê aquela mãe muito legal que a gente foi pro primeiro filho. Que a gente vai conseguir dar conta dos cochilos, né? Que a gente vai conseguir olhar a fralda da mesma frequência que a gente olhava no primeiro filho. E, cara, a realidade é muito diferente disso. E o nível de frustração que a gente tem é muito grande. Eu não sei se você se lembra do seu primeiro puerpério. Se fala muito pouco de puerpério, então se você quiser que eu faça um vídeo só sobre puerpério, comenta aí que eu faço um vídeo sobre puerpério. Mas eu não sei se você lembra do primeiro puerpério. Mas o puerpério, ele é nada mais, nada menos do que luto, né? É um processo de luto. A mulher que você conhecia, a vida que você conhecia, ela morre na chegada do bebê. E você vai conhecer uma nova vida. No segundo puerpério, não é muito diferente. Vai morrer alguém. A mãe de um. A mãe que você sabia ser, a vida que você conhecia com aquele único filho, cara, ela vai deixar de existir. Vai começar a existir a mãe de dois. A pessoa que vai ter duas crianças pra cuidar. E existe um período aí em que a gente ainda tá agarrada, a mãe de um. Ao que eu conseguia fazer essa mãe que eu era pro primeiro filho. E quanto mais agarrada você fica a ela, mais você se sente incompetente. Mais você se julga incompetente. Eu me lembro que eu tinha a sensação de que eu era uma mãe razoável pro primeiro filho, né? Eu era uma mãe boa pra Miguel. Mas que depois que ela ainda nasceu, eu tinha virado um grande prato de bosta pra dois. Sabe? A sensação de que eu tinha sido virada uma mãe de merda, assim. Eu era boa pra uma e virou uma merda pra dois. Que eu não conseguia atender as necessidades nenhum dos meus filhos. E aquilo me causava uma angústia e uma dor e uma frustração tão grandes que eu sofri tanto. E o pior, você entra nesse processo de angústia, de medo, de frustração. Sofre, sofre, sofre. Fica mais nervoso, nervosa. E entra em crise com a criança. E se afasta cada vez mais da mãe que você queria ser. Sabe o ciclo do caos? Que eu já falei dele algumas vezes. Pois é. Você entra de cabeça mergulhando no ciclo do caos. Porque você quer ser aquela mãe. A gente não aceita que nosso olhar pro primeiro filho vai mudar. A gente muda tudo. Muda o olhar. Eu parei em casa. Ela ainda nasceu na casa de uma amiga, na realidade. Porque na época a gente não sabia onde a gente ia morar. Meu marido é engenheiro civil. Na época ele tava sem saber onde é que a gente ia morar. Onde é que a empresa ia jogar a gente. Em que obra no Brasil a gente ia. E aí tinha acabado de acabar uma obra. Então a gente não sabia qual seria a próxima. E aí eu escolhi a casa de uma amiga. Em Salvador. Que aí minha médica estaria lá. Minha parteira estaria lá. E seria mais fácil pra mim. E eu ficava na casa dela. Independente do lugar do Brasil que a gente estaria morando. Eu parei. Helena. Foi todo aquele parto lindo, emocionante, fofo. E Miguel estava na casa. E ele saiu pra brincar. Meu parto durou 17 horas. Ele saiu pra brincar. Quando ele voltou. Que meu marido chegou. Foi buscar Miguel. E ele voltou com o Miguel e entrou no quarto. Gente, eu nunca conheci essa sensação. Eu olhei pra Miguel e fiz. Meu Deus, como ele é enorme. Porque veja bem. Tinha mudado a perspectiva. Eu tava com um recém-nascido no braço. Tinha uma recém-nascida ali. Né? 52 centímetros. Nasceu com 3,7 centímetros. Né? Era um bebezico no meu colo. E ele era um menino de um ano e 11 meses. Que era enorme. E que na hora que eu olhei. Naquele instante. Eu olhei pra ele e fiz. Ele não é mais um bebê. Meu Deus, como ele é grande. Então meu olhar pra ele mudou. E aí eu briguei com essa mudança. Eu não queria. Eu queria continuar considerando ele o meu bebê. Eu não queria achar que ele tinha que saber as coisas. Que ele já era um menininho. E essa briga interna. Só aumentou a minha dor. Só aumentou a minha dor. E ele passou 4 dias sem falar comigo, viu? Ele olhava pra mim e virava cara. Fazia filho, a mamãe. Ele fazia não. E saía. Nossa! Os primeiros dias do meu puerpério. Eu só chorava. Só chorava. Eu pensava pronto. Caguei a vida do menino. Eu era uma boa mãe. Agora pra isso o menino nunca mais vai falar comigo. E puerpério tem isso, né? Nunca mais. Nunca mais vou dormir. Nunca mais vou comer. Nunca mais ele vai falar comigo. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. E eu me afundei naquela dor. E eu lembro que os 3 primeiros meses de Helena. 3 meses. Eu fiquei muito mal. Eu queria ser pra Miguel a mãe que eu era. Mas eu não conseguia mais. Eu não tinha mais a mesma paciência. A mesma disponibilidade de tempo com ele. E de repente o meu bebê virou um menininho difícil de amar. Sabe? Um menino que queria atenção. Ele queria de mim o que eu não tinha mais pra dar. Não tinha pra dar. Ao mesmo tempo eu olhava pra Helena e pensava. Coitada dessa criança. Ela não cochila. Na hora que eu consigo colocar ela pra cochilar. Vem que eu vou lá e acorda ela. O sono reparador que é tão importante. A menina vai ficar louca. Coitada. Não vai dormir. Né? E mente de puérpera mais uma vez. Prejuízo pra uma vida inteira. O cérebro vai ficar com defeito pra sempre. Ela não dorme. Ela não descansa. E aí por 3 meses eu fiquei nesse surto. Sabe? Em chorar porque eu não conseguia. E aí eu não conseguia me conectar direito com a Helena. Ela chorava e eu ficava muito nervosa. E sabe? Eu fui aquela mãe pra Miguel. Que ele fazia... E eu já tava com ele no braço. Saiu de onde tivesse, amor. De onde tivesse. Não interessa se ele tava no braço da avó. Do meu marido. Eu estava ali. Era eu. A mãe. Que tinha que amparar. Só que aí quando nasce o segundo filho. Tem sempre alguém chorando, amor. Você tem que escolher qual andou você vai amparar. Que tem dia que você não dá conta dos dois. Lidar com aquela morte da mãe. Eu faço tudo. Pode deixar que eu dou conta. O filho é meu. Foi muito difícil pra mim. Porque eu tava muito apegada a ela. Tava muito apegada a essa mulher. Deixar ela ir nos momentos em que eu via. Eu me lembro de uma cena que me marcou muito. Às vezes eu ainda me emociono pensando nela. Que foi uma vez em que Helena tava chorando, querendo mamar. Miguel tava chorando, querendo dormir. E aí eu tava com o Miguel um tempo no colo. Mas a Helena começou a chorar muito no colo do pai. E a gente resolveu trocar. E quando eu troquei e eu peguei a Helena. Miguel. Isaac foi pro quarto com o Miguel pra botar ele pra dormir. E eu ouvia a Miguel chorando e falando. Mas eu só quero um pouquinho de mamãe. É só um pouquinho de mamãe. Gente, eu me lembro que eu amamentei a Helena nesse dia chorando. Me sentindo assim o pior dos seres. Uma incompetente de marca maior. Sabe? Foi um dia horrível pra mim. Até que eu entendi que essa era a minha vida. Que aquela era a vida de Miguel. Aquela era a vida de Helena. Miguel era um menino que tinha ganhado uma irmã. Que tinha perdido algumas coisas nesse ganhar uma irmã. É bem verdade. Mas que essa era a vida dele. Tinha uma irmã. E a Helena era um bebê que tinha uma irmã mais velha. E é isso aí. E eu vou dar o que eu tenho pra dar. E eu vou fazer o que eu posso fazer. Quando eu consegui começar a fazer as pazes com a Elisama Mãe de Dois. Quando eu consegui entender que é isso mesmo. É o que eu posso fazer. É o que eu tô conseguindo. Eu tô fazendo o meu melhor. Gente. Esse puerpério. Ele mudou de um jeito. Que eu não sei nem te contar. Foi um negócio transformador. Eu fazer as pazes. Com as minhas possibilidades. Eu deixar a mãe de um ir embora. Presta atenção. Presta atenção você que está grávida do segundo filho. Ou você pai que está aí esperando o segundo filho. Deixa ir essa pessoa que tinha um filho só. Deixa ir embora. Ah, ela era legal. Ela era bacana. Ela dava conta de um monte de coisa. Ela cumpriu a missão dela na terra. Tchau, amiga. Porque agora vai vir outra pessoa. Quanto mais você quiser ser igual a ela. Quanto mais você se comparar com o que você fazia antes de ter os dois filhos. Quanto mais você se cobrar. Mais difícil isso vai ficar. Mais cansativo isso vai ficar. Mais nervosa você vai ficar. E mais você vai sair brigando com todo mundo que estiver perto de você. Porque quando a gente não aceita. Sabe? Quando a gente está brigando com a vida. Quando a gente está brigando com quem a gente é. Essa briga ela transborda para todas as nossas relações. E cara, vai ficando cada vez mais difícil o jogo. A gente leva esse jogo para um nível de dificuldade que a gente não precisa encarar. Não tem que ser assim. Simplesmente não tem que ser assim. E aí esse exercício de você ir se observando, sabe? Eu falo tanto aqui de auto-observação, né? Porque auto-observação é o segredo para uma vida feliz. É você se observar sem julgamento. Com olhos de curiosidade. Quantas vezes eu falo de curiosidade, gente? Mas é isso. Com olhos de curiosidade. Você olhar e falar, nossa, ó. Olha só. Estou aqui repetindo para mim que eu sabia fazer isso. Que eu conseguia fazer isso com os dois. Que eu conseguia dar conta de tudo. Que eu conseguia fazer isso quando eu tinha um filho só. E que eu tenho que conseguir. Não. Eu estou fazendo o meu melhor. E eu não tenho que nada. E eu estou frustrada, sim. E eu vou me respeitar nesse processo. Entendeu? Não é um iron. Como é fazer as paz, Elisa? Você nunca mais sentiu uma mãe de bosta? Não é uma merda de uma e de dois? Não, gente. Lógico que eu senti. Mas na hora que essa conversinha vinha. Eu não botava ela para correr. Eu não me colhia com ela. Eu respirava e falava, ok. Eu entendi. Existe essa expectativa. E eu estou aqui me cobrando disso, cara. Isso é tão irreal. Tipo, eu não vou conseguir alcançar isso aqui. É a vida, né? Tá difícil. E eu estou fazendo o meu melhor. Sabe? Não deixar que essa culpa venha e ela te engula. Ela vende esse monstro gigante. Que te deixa completamente cego e irracional. Porque senão você entra nesse ciclo. Do qual você não vai conseguir mais sair. Você fica presa nesse lugar de que eu devia estar agindo diferente. Que eu devia ser melhor. Que eu não devia fazer assim. Que eu não devia. Que eu devia, que eu devia, cheia de deveria. O Márcio Rosenberg. Que é o cara que esquematizou a comunicação não violenta. Ele fala que deveria é uma das palavras mais violentas do nosso vocabulário. O deveria, ele é muito opressor. Porque ele é um total o que é terrado. Sabe? Ele vem de um lugar de muita briga com a realidade. Com o que é. Com o que está vivo em você. Com o que está vivo no outro. Com o que está vivo entre vocês. O que está vivo, está vivo, cara. O que você está conseguindo fazer, é o que você está conseguindo fazer. O que você está sentindo, é o que você está sentindo. Esquece a merda do deveria. Porque ele não pode fazer nada. Não deveria nada. Você está fazendo o que você pode. Está tudo bem. Mesmo que não esteja tudo bem. Ok, isso aqui. Não fala. Isso que eu estou vivendo. Essa confusão emocional. Essa sensação que a gente fica oscilando, né? Às vezes você olha o primeiro filho e você acha que ele é tão difícil de amar. Que ele está tão difícil e você quer fugir dele. Às vezes você fica só abraçadinho com o neném. Porque tem essa vontade de ficar só com o neném. Às vezes você quer esquecer o neném e ficar só com o primeiro filho e sentir saudade dele. Eu esqueço coisas daquela idade de Miguel, às vezes, sabe? E me dá uma dor no coração de pensar como era mesmo. Porque eu estava tão embrulhada em tantas coisas. Eu sentia saudade dele. Eu estava com o meu filho dentro da minha casa e eu sentia saudades dele. É estranho. E, às vezes, eu só queria bater a porta de casa e esquecer os dois lá dentro. E nunca mais olhar pra cara de nenhum dos dois. Sabe? Fugir. Entrar no programa de proteção e testemunha do FBI. Mudar de nome, de endereço, de identidade, de tudo. E a gente vai viver isso. Tanto vontade de fugir com o caçula, ou fudar de fugir com o mais velho, ou fudar de fugir com os dois. Todas as situações, elas não te definem enquanto mãe. Elas não falam da sua capacidade de amar. Elas não falam do tanto de amor que você tem pra dar pra essas crianças. Elas só falam da sua humanidade. Elas só te lembram que você é humana, que você é humana. E aí, pra concluir, eu vou falar algo que eu já falei aqui algumas vezes. Eu não dou conta. Pode ser entendido como eu não tenho apoio suficiente para. Eu não tenho apoio suficiente pra fazê-la dormir da forma que ela dormia. Que o mais velho dormia. Eu não tenho apoio suficiente pra ter o mais velho tempo que eu tinha antes. Eu não tenho apoio suficiente pra isso. Não é isso. É por isso que eu não dou conta. Porque a vida foge do meu controle. E eu vou respeitar o que eu dou conta. Eu vou respeitar as minhas possibilidades. Eu vou respeitar a minha história. Primeiro ano do segundo puerpério. Ele é turbulento. Ele é louco. Porque tá todo mundo na família com demanda. Tá todo mundo se reencontrando. O mais velho. Ele era uma criança sozinho e agora tem outra criança. Então tem muita coisa na cabeça dele. Ele vai te demandar muita atenção. Vai demandar se alguém quiser ir em um vídeo sobre isso. Me pede que eu faça. Vai demandar atenção. Vai demandar muita atenção. O casamento vai se... Tentar se reajustar. Antigamente, o primeiro filho, eu ficava com um. Daqui a pouco ele ficava com um. E tava tudo de boa. Eu podia ir pra piscina. Eu podia dar uma volta. Eu podia... E aí veio a segunda filha, meu amor. E a gente tava ali. Então você olha um, eu olho o outro. Cocô de meia hora virava uma briga gigantesca. Cada um cuidar de um e ninguém cuida de ninguém. Então assim... Foi um período grande de adaptação nesse casamento. É um período grande de adaptação de você com você. Com quem você é. Com as suas possibilidades. Com essa segunda maternidade, né? Com a mãe de dois que tá nascendo. Tá tudo bem. Esse caos. Esse primeiro ano é um caos mesmo. Quando o caçula vai aí por volta de um ano e meio. Começa a andar e ficar fofo. Mais velho começa a demandar um pouquinho mais. Mas aí quando chega por volta dos dois anos do caçula. Cara, é muito gostoso. Não, é gostoso antes, tá? Você não vai ficar gostoso só nisso, não. Mas eu falo assim. É como se tem algumas ondas de crise. Que elas vão diminuindo. E aí quando o caçula vai crescendo assim. Você vai olhando e falando. Que delícia. Que coisa boa ter dois. O olhar do caçula pro mais velho, gente. Ave Maria. Coisa mais linda no mundo. Paixão que o caçula olha. Eu achava que era mentira quando as pessoas me falavam isso. E aí eu vi a Helena bebezinha olhar pro irmão com aquela admiração. Assim, ela olhava. Ele encostava. Ela já ficava quietinha observando ele. Ai, faz o coração da gente derreter. É muito fofo. É difícil, mas é fofo. Ai, as coisas vão se ajeitar. Lembra da impermanência da vida. Nada é permanente. As coisas vão se ajeitar e você vai ver. Tá bom? Se você acha, meu bem, que esse vídeo pode ajudar alguém, compartilha. Envia pra essa pessoa. Envia pra aquela sua amiga que tá grávida do segundo. Envia pra aquela sua amiga que tá no puerpério lá chorando ou achando que ela virou um prato de bosta pra dois. Envia pra ela também. Compartilha. Mensagem de amor e de patia. A gente espalha. Segue o canal. Ativa o sininho. E eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.